Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Grisada hoje lançou os desafios da semana 10 do passe de batalha dessa temporada, da última semana dessa temporada 6 Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios Então vamos lá, o primeiro deles é para você construir estruturas, 250 estruturas Bom, basicamente você coleta recursos, madeira, pedra ou metal e constrói, não tem muito o que fazer não, é só construir É bem simples de você fazer o desafio O segundo desafio é para você visitar um navio viking, um camelo e um ônibus de batalha quebrado Mas você não precisa fazer isso na mesma partida, tá? Então vou aqui mostrar agora para vocês o local exato de cada um deles O navio viking se encontra na área viking lá do mapa, próximo do bosque gorduroso, bem fácil de achar O camelo fica na beira da estrada, lá naquele bioma de deserto do mapa, bem próximo ali de campos fatais, ok? E o último ponto que você tem que visitar é um ônibus de batalha quebrado Ele fica entre o lago vazado e o prado da preguiça Logo embaixo daquele guarda-chuva de pedra que tem ali próximo do prado da preguiça também É bem tranquilo de achar esse ponto também E o terceiro desafio é para você vasculhar baús em torres tortas ou o paraíso das palmeiras, tá? Você precisa abrir 7 baús em um desses locais Pode ser 7, 2 tortas ou 5 em torres tortas e 2 no paraíso das palmeiras É bem simples também, né? De você fazer o desafio Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você colocar torretas montadas em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes Bom, basicamente você tem que jogar no mínimo 3 partidas Em cada uma delas você encontra uma torreta e só coloca em qualquer lugar que você completa o desafio Beleza? Lembrando que precisa ser em 3 partidas diferentes Outro desafio possui estágios O primeiro estágio é para você pousar no prado da preguiça Você sai direto do ônibus de batalha e cai no prado da preguiça E os outros estágios é basicamente a mesma coisa Você pousar em um local diferente O segundo estágio é para pousar em Margens Snobes O terceiro pousar na Cidade da Sorte O quarto estágio pousar em Cabana Solitária E o quinto e último estágio pousar em Fontes Salgadas O penúltimo desafio da semana 10 é para você completar provas de tempo com veículos 3 provas de tempo Bom, para você fazer esse desafio basta você encontrar um desses reloginhos Que é quase igual aquele relógio de prova de tempo normal Porém esse aqui tem uma rodinha a mais, é um detalhe a mais no reloginho Você ativa o relógio, você pega qualquer veículo aí e você completa a prova É bem simples, está bem fácil de fazer É como se fosse uma prova de tempo normal, só que com o veículo, beleza? Então eu estarei mostrando aí no mapa para vocês o local aí dessas provas de tempo com veículos que você precisa fazer E lembrando que você precisa fazer 3 provas de tempo diferentes E não é difícil assim achar esse reloginho Já que quando você chega a uma certa distância dele Aparece um feixe azul de luz, tipo super brilhante E você consegue encontrar facilmente Então basta você encontrar um veículo, acionar o reloginho Fazer a prova de tempo normal com o veículo Que você completa o desafio, né? Lembrando mais uma vez que você precisa fazer 3 provas de tempos aí diferentes E o último desafio dessa semana também possui estágios O estágio 1 é para você eliminar oponentes com espingardas Apenas um oponente O estágio 2 é para eliminar um oponente usando rifle de assalto E o terceiro e último estágio Eliminar apenas um oponente também usando pistolas Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se eu te ajudei a resolver os desafios da semana 10 Você também pode me ajudar, mano Lá na loja de itens tem a opção para você apoiar um criador E digitando no meu epic tag BKS Vagabes Você estará me apoiando muito É sério, não custa nada para você, nada mesmo Você apenas estará ajudando um criador de conteúdo que você gosta, beleza? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like também Porque não vai estar custando nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seu amigo E para ele ficar sabendo como resolver os desafios Dessa semana 10 do Passa de Batalha A última semana dessa temporada 6 Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!